Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Ministério da Saúde timorense apresentou um plano para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. O Vice-Ministro da Saúde, Bonifácio Moucoli, apresentou nesta segunda-feira ao Conselho de Ministros informação sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Submeteu ainda outro plano de introdução e distribuição da vacina à população em Timor-Leste. Durante a apresentação, Bonifácio Moucoli disse que o governo continua a enviar esforços, contando com o apoio de parceiros de desenvolvimento. O Ministério da Saúde apresentará uma proposta completa relativa às medidas e recursos, sobretudo na garantia das vacinas para todos os cidadãos, caso estejam disponíveis. Quando a proposta do Ministério da Saúde esteve pronta, será apresentada ao Conselho de Ministros para garantir a sua aquisição. No entanto, tudo isto constituirá apenas uma política do governo. Aplica a vacina, né? Se sai política e a decisão de liberação e do governo, toma que nem. Neste momento, alguns países, como os Estados Unidos da América, Reino Unido, Bahrein e Arábia Sauditas, já aprovaram a compra das vacinas contra a Covid-19. Uma delas decorre de uma parceria norte-americana e alemã. No Brasil, praias do Rio ficam cheias no domingo, apesar do alerta para conter coronavírus. As praias do Rio de Janeiro foram ocupadas no domingo por milhares de cariocas e turistas na véspera do início do verão austral. Tal situação fez soar os alertas dos especialistas perante a possibilidade de que tais aglomerações agravem a pandemia da Covid-19 nesta cidade brasileira. O Brasil resultou 408 óbitos e cerca de 26 mil infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de mortes para o próximo das 187 mil. O presidente da República de Portugal considerou que, em 2020, o país foi um exemplo de cooperação institucional alargada que mostra como a democracia está sólida. Marcelo Rebelo de Soja pediu aos portugueses que tenham cuidado na celebração do Natal. A V. Exª sublinhou a importância da quadra em que vamos entrar, a partir da manhã. E é muito importante que os portugueses ouçam este apelo convergente dos vários órgãos de soberania. V. Exª tenho feito permanentemente em nome do Governo. Eu tenho feito como Presidente da República. É fundamental que os portugueses, reencontrando-se, depois de 10 meses de afastamento, convivendo como é próprio da quadra natalícia em termos de espírito de família, tenham presente que a sua vida e a vida dos outros não acaba no dia 26 de dezembro. Não acaba no dia 26 de dezembro. A quadra natalícia termina, mas a vida de todos nós continua. E aquilo que se fizer ou não fizer nesses dias vai determinar as semanas seguintes, os meses seguintes, o começo do ano 2021. E é bom que pensem, no que V. Exª tem muitas vezes sublinhado, e eu acompanho na mesma forma, no contrato de confiança que existe e tem de existir entre cada português e não é o Estado, não é o Governo, não é o Primeiro-Ministro, não é a Assembleia da República, não é o Presidente da Assembleia do Presidente da República, não. É todos os demais. O que cada um faz pode determinar a vida dos demais, daqueles com quem convive durante um período particularmente intenso, como é o de Natal. Vamos entrar num ano novo e, da parte do Governo, temos bem consciência quais são as prioridades daquilo que esperam de nós. Em primeiro lugar, que possamos assegurar um processo de vacinação que vai ser longo, demorado, que se estenderá ao longo do ano, mas que, graças à ciência, dá confiança a todos que, sim, é possível vencer estes vícios. E a segunda prioridade, não só continuar a procurar manter, na medida do que possível, as empresas, os empregos e o rendimento, mas arrancar o início do Programa de Recuperação e Resiliência, que a solidariedade da União Europeia nos dá os meios necessários para permitir lançar de uma forma reforçada. Quanto a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, sabe que pode contar, como contou ao longo destes quatro anos, com a cooperação leal e franca do Governo até ao próximo dia 9 de Março. E que, seguramente, a Presidente ou o Presidente que vierem a ser eleitos com os portugueses no próximo dia 24 de Janeiro, continuarão a contar com a cooperação franca e leal do Governo. O Governo não muda em função dos Presidentes ou das circunstâncias. Foi assim com o seu antecessor. Foi assim, tem sido assim, ao longo destes quatro anos, com Vossa Excelência, e será assim até ao dia 9 de Março, no exercício do seu mandato, e será assim com a Presidente ou o Presidente que os portugueses vieram a ele ser. Em Portugal, mais de 100 crianças de famílias carenciárias de Faro receberam os presentes que pediram ao Pai Natal. Esta prenda surge no âmbito de uma campanha de refute que contou com uma ampla resposta da população de norte a sul do país. O desafio surgiu no início de dezembro pelo núcleo de Faro da Refute e as respostas foram imediatas de todo o país aos pedidos de Natal das crianças. Hoje, na entrega dos presentes e acabados, as famílias mostraram o seu agradecimento. Não encontro outra palavra, não sei gratidão. Não estava à espera que fosse assim. Pensei que ia ser um Natal mais triste. Mas graças ao Refute, sim, consigo ter alguma coisa na mesa. E quando nos dá ajuda alimentar, já é um grande apoio, porque acabamos por poder tirar daí para compensar aquilo que ela mais precisa. E sem dúvida alguma que o Refute foi, estamos no Refute há um ano e foi uma grande ajuda nas nossas vidas. São quatro crianças e quatro crianças que estão tendo duplo presente. Presente de ter o apoio, presente de ter o pai, presente de ter a família mais unida. Então, tudo isso é encantador e se não fosse o Refute, isso não seria totalmente possível. A iniciativa para apoiar as mais de 100 crianças tomou tempo extra a muitos dos colaboradores da Refute, com noites pouco dormidas nos últimos dias, mas recompensadas pela resposta da sociedade ao desafio. Tivemos uma resposta de norte a sul do país. A ideia era um presente por criança, um cabaz por família e as crianças levaram quatro presentes e as famílias levaram três cabazes. Portanto, foi uma resposta muito positiva e muita solidariedade. Uma resposta que permitiu que mais de 100 crianças e as suas famílias recebessem um enorme presente de Natal para tornar esta consoada mais alegre e fraterna. Em Águeda, Portugal, há uma espécie de aldeia social habitada por 19 idosos com alguma autonomia que não querem ir para um lar. É um projeto que tem vindo a revelar-se um sucesso em tempos de pandemia. Em Águeda, há uma espécie de aldeia social habitada por idosos que desfrutam de uma autonomia que não encontram em lares. O projeto da associação Os Pioneiros tem vindo a revelar-se um sucesso em plena pandemia da Covid-19, mas não é reconhecido pela segurança social. Tivemos uma inspeção da inspeção de Coimbra que chegou aqui e disse não, isto é um lar, é um lar ilegal, um lar ilegal. Não, são casas que nós arrendamos às pessoas e que depois prestamos um serviço. Aliás, porque nós temos mais respostas sociais, portanto, nós temos apoio domiciliário, temos centro-dia, temos centro-convívio e as pessoas a quem nós arrendamos as casas podem também ser utentes dessas respostas. Portanto, alguns não são, outros são, escolhem. Nessa base foi-nos aplicada uma contraordenação, que nós não concordamos, foi a tribunal e o juiz declarou que nós tínhamos que pagar essa coima. A coima de 10 mil euros está a ser contestada em tribunal pela direção dos pioneiros. A associação lembra que o projeto é excessivo à maior parte da população local e que constitui uma alternativa saudável a lares, hoje em dia assolados pela pandemia da Covid-19. Isto daí se revelar, nesta pandemia, isto é altamente funcional, porque não há um contacto, não estão todas ao monte. Hoje no lar, as salas de espera, pronto, são comuns, portanto, estão 20, 30 pessoas. Aqui não, cada um está na sua casinha, portanto, mantém as normas de segurança, mas cada um está na sua casinha. Quando as pessoas não têm, a gente não pode cobrar. Portanto, nós vamos aos rendimentos e nos rendimentos é conforme os rendimentos. Nós temos pessoas aqui que pagam 100 e tal euros e temos outras pessoas que pagam 850 euros. E não queremos uma coisa elitista. Para os utentes, um lar está fora de questão, dada esta alternativa da Associação Os Pioneiros. Que é um bocado diferente de um lar, não é? Sim, é diferente, pois. Se não fosse um lar, com certeza não ia ainda. Mas, pronto, estou bem, gosto de estar cá. O que é que acha que lhe agrada mais aqui? Aqui é tudo. Perguntei mais. Gosto muito da casinha, gosto do paraíso, gosto das pessoas, gosto de tudo. Quem é que quer ir para lá para o lar? Quem é que quer ninguém? Não, espere e não ir para lá tão depressa, não é? Não sei que me dê uma coisa qualquer que eu tenho de ser obrigado a ir para lá, mas para já... Portanto, para si foi uma coisa que caiu de ser, não é? Quero ver se fuge de lá, ninguém nem gosta de ir para lá. Pronto, é bom eu. Para já, este projeto dá casa e uma vida mais autónoma. Há 19 idosos, 30 estão em lista de espera. Uma aldeia diz casas, uma aldeia diz jardins, uma aldeia diz passeios, uma aldeia diz liberdade, uma aldeia diz autonomia. E por isso é que as visitas dessas pessoas, quando no tempo em que pode haver visitas, agora não podem ter visitas, as visitas vêm à hora que querem, seja à noite, seja de manhã, seja de dia, porque cada um está na sua casinha. Ao contrário dos lares, onde está tudo estabelecido e tudo regulado. A maioria são T1, que é para famílias, para casais. T2, uma família, um casal com filhos deficientes. Porque a ideia do sonho que me levou a isto foi, sobretudo, o facto de haver famílias que tinham filhos deficientes e viviam angustiados com o medo de morrerem e de os deixarem abandonados. E então, essa foi a razão que me levou à construção de uma aldeia para esses casos. E temos aqui vários deficientes, alguns já morreu, o pai já morreu, a mãe, outros estão ainda com os pais aí, ou com a mãe. Nós não trazemos para aqui ninguém obrigado. Aliás, a prioridade que têm as pessoas aqui são as mais abandonadas, antes de mais, as que não têm família nenhuma. Já uma vez a Segurança Social veio cá e achou que nós estávamos a cometer uma injustiça, porque temos, para além das 115 pessoas que aqui vivem, nós temos uma lista só de gente da Mestilheira Grande, de mais de 100 pessoas em lista de espera. E, claro, temos algumas que já estão em lista de espera desde há 5 anos, há 10 anos e tudo isso. E como nós, por exemplo, uma pessoa tem um AVC, não tem família nenhuma, passa à frente de todas elas. Segundo a Segurança Social, não. Tínhamos que ir por ordem, está tudo formatado. Está tudo formatado. Nós não. Nós atendemos ao bem das pessoas, porque as normas e as leis são feitas para as pessoas e não as pessoas para as leis. Dá-me a impressão que há uma perseguição organizada às instituições de solidariedade social. E, concretamente, eu tenho a convicção de que, se fosse hoje, eu não me metia nisto. E conheço também muita gente que meteu-se nisto e hoje está arrependida. Ou seja, o Estado tende a matar as intervenções e as iniciativas da sociedade civil. E a sociedade civil é anterior ao Estado, como a família é anterior ao Estado. E não o Estado que tem o predomínio. O Estado tem, de facto, que proteger, amparar estas instituições. E não substituí-las. Dizem que há 3 mil lares ilegais. Como é que isto é possível num país tão apertado, que para nós há tanta exigência e depois, afinal, há liberdade aí. E quando dizem que fecham os lares, mas eles abrem-se de outra maneira, porquê é que se abrem? Mas não temos portões. Também outra coisa que o Senado Social tem e insiste é que haja portões. Se houver portões, isto deixa de ser o que é para se tornar uma cadeia. E deixa de ser uma aldeia aberta. Veio que há tanta gente à procura de copiar um modelo para outros sítios, para outras terras. Ainda continua a ser a única. Porquê? Porque, exatamente, se calhar é por ser da Igreja. Porque senão tínhamos que estar sujeitos às normas que vêm todas do Estado. Que, se calhar, não autorizaria a construção de uma aldeia para pessoas idosas. Até creio eu que para um Estado ficaria muito cara. Porque esta aldeia, a sua gerência, a sua gestão fica muito mais cara do que se fosse um lar, um depósito de idosos. As crianças brincavam na rua, não tinham para onde ir. E veio a ideia, um infantário. Aliás, os jesuítas foram sempre conhecidos pelo ensino e pela educação, pela pedagogia, etc. Depois veio a questão dos suicídios. Havia vários suicídios cada ano. Um, dois, três de gente que vivia isolada aí nos lugares da freguesia. E eu, havia o funeral e as pessoas falavam, tinham uma imagem de Deus incrível. Foi Deus. Foi da vontade de Deus. Foi o destino. Nasceram com este destino. E eu disse, como é que é possível ter uma imagem de Deus desta maneira? Mas eu vou acabar com este... Vou ver se acabe com isto. Adaptei uma casa que era por uma residência paroquial e por umas irmãs. Estava à espera que viessem para cá. Mais jesuítas não vieram, durante muitos anos. E então adaptei-a para um lar. As pessoas vieram, essas isoladas, e acabei com o suicídio na Mestiloeira Grande, na altura. Agora também, depois, veio este sonho de uma aldeia. Eu tive outros sonhos de outras aldeias, que não consegui realizar. E agora também já não consigo. Cuidado que tenho. Olha, outra coisa também, que às vezes também a segurança social, que eu não via isto a princípio com bons olhos, é que há idosos que ainda podem trabalhar, querem ser úteis, querem fazer aqui no jardim, pôr a mesa, descarre batatas, cebolas. Mas a princípio chegou, chegaram, eu cheguei a ouvir, não sei, a mim não me disseram diretamente, mas que não queriam isto. Por quê? Atualmente queriam aqui empregar mais gente. Não é empregar mais gente. Não havia desemprego. Então, mas esta gente, o que é que fazia aqui com os braços cruzados? As pessoas vão pular para morrer. Estão à espera da morte. O presidente cessante da Câmara do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi detido pela polícia em casa. É suspeito de ligação a um alegado esquema de subornos, segundo fontes policiais e judiciais. O pastor evangélico irá deixar o cargo no dia 1 de janeiro, depois de ter perdido a reeleição para o seu antecessor, Eduardo Opens. Investigações no início deste ano mostraram que Crivella tinha laços estreitos com Rafael Alves, um homem de negócios que também acabou por ser detido. Segundo fontes policiais, Alves teria prometido contratos governamentais em troca de pagamentos. Alves nunca ocupou o cargo oficial, mas o seu irmão era o chefe do gabinete do turismo da cidade e mantinha reuniões frequentes com Crivella. Os investigadores alegaram que Alves foi a pessoa que decidiu as empresas às quais iriam ser adjudicados contratos. Entretanto, Jorge Felipe, presidente do Conselho Municipal, assumirá o cargo enquanto Crivella estiver detido. Crivella, um aliado do presidente Jair Bolsonaro, disse aos repórteres que a sua detenção é injustiça, associando-a à sua alegada vontade de combater os interesses corporativos. Crivella disse repetidamente durante a sua campanha que Pines seria preso por causa de outras investigações. Já o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, seria suspenso do cargo desde agosto, quando um dos principais tribunais do Brasil o ligou à irregularidade no setor da justiça. Witzel está também em lutar contra o processo de impeachment que poderia dar o seu cargo a outra pessoa sob a investigação. Crivella, de 63 anos, é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, cujos líderes são os principais apoiantes de Bolsonaro. O presidente da República de Portugal realizou o papel do Parlamento como elemento integrador fundamental no sistema democrático. Marcelo Rebelo de Soja defendeu que a riqueza da democracia é a integração mesmo de quem se lhe opõe, ao contrário da ditadura. A Assembleia da República não é por acaso que é considerada a casa da democracia. a tradução da pluralidade de pontos de vista, de opções dos portugueses. Essa é a sua riqueza. E essa riqueza casa bem com o seu papel integrador. É um elemento integrador fundamental no sistema democrático. Porque integra as forças, os movimentos, as ideias que vão surgindo, mesmo os mais antissistémicos, mesmo aqueles que mais contestam pontos fundamentais da democracia constitucional em vigor. Essa é a riqueza da democracia, ao contrário da ditadura. A ditadura silencia aqueles que se lhe opõem. A democracia integra mesmo aqueles que se lhe opõem. Num período que estamos a atravessar, e nenhum de nós desejaria, de Estado de Emergência sucessivamente renovado, a Assembleia da República não se demetiu do seu papel. Nem poderia demetir-se. Porque Estado de Emergência não é um Estado à margem da Constituição. Não é um Estado antidemocrático. Não, é um Estado comportado pela Constituição e que integra em situações excepcionais a resposta da democracia a situações e a problemas que eles próprios são excepcionais. E por isso, para o Presidente da República, foi tão importante a cooperação institucional com a Assembleia da República. pelo seu papel central ao longo deste ano. Um ano muito sofrido, um ano muito doloroso, um ano de agravamento de desigualdades. Um ano que aponta para o prolongamento de muitos padecimentos no futuro imediato. Mas também, terceira e última palavra, portador de esperança. O Presidente da República de Portugal considerou que em período de pandemia e com o Estado de Emergência em vigor, todos os olhos se fixam na justiça que enfrenta novas dificuldades. É precisamente a situação que vivemos que reforça a necessidade de justiça. Porque as pandemias criam mais necessidade de justiça. O facto de termos vivido e vivemos um longo período na vigência de Estado de Emergência é um desafio na democracia, mas há democracia. E exige, naturalmente, uma atenção constante por parte da justiça como um todo. O facto de vivermos em pandemias cria novas dificuldades e suscita novos reptos à justiça portuguesa. E como aqui foi também acentuado, mais se sente nestes períodos a necessidade da afirmação e, sobretudo, da garantia dos valores fundamentais, da dignidade da pessoa, dos direitos da pessoa, de cada pessoa concreta de carne e osso. Todos os direitos. Os direitos pessoais, os direitos políticos, os direitos económicos, os direitos sociais, os direitos culturais. E de pouco serve haver uma justiça atenta e operacional se os cidadãos como um todo não praticarem a cultura destes valores. Se as instituições administrativas como um todo e singularmente não observarem estes valores. Esse é um repto que estas pandemias nos lançam. Provavelmente se prolongará para além do termo deste ano. É um repto pesado para a justiça. Porque os olhos de todos se fixam na justiça. Mas os olhos de todos devem também fixar-se em cada cidadão, em cada grupo social, em cada comunidade, é cada instituição privada ou pública que tem de praticar os valores que competem à justiça salvaguardar. A Presidente do Supremo Tribunal Administrativo de Portugal apelou ao investimento na justiça administrativa e fiscal e ao cumprimento da legislação que prevê o apoio técnico e jurídico aos juízes destes tribunais. Eu ouso repetir um desejo que formulei perante a vossa excelência há um ano atrás de investimento na justiça administrativa e fiscal, agora aumentado de intensidade, porque esta justiça continua a constituir o calcanhar daqueles da nossa democracia. Pese embora o esforço do seu corpo de magistrados e de funcionários e de toda a atenção que a Sra. Ministra da Justiça lhe tem dedicado. Um desejo que implica um esforço adicional, sobretudo em termos de política orçamental, para que seja cumprida uma lei da Assembleia da República, vigente há 16 anos, que prevê o apoio técnico e jurídico aos juízes destes tribunais e que nunca foi cumprida pelos sucessivos governos, sempre com o pretexto da despesa pública que isso representaria, apesar de ela não ser de todo significativa. Mal se compreenderá que esta crise não seja aproveitada para fortalecer os tribunais, estes tribunais em particular, porque são bem conhecidos os custos sociais e económicos do seu mau funcionamento e sobretudo porque do seu bom funcionamento depende em boa medida o futuro da nossa democracia. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri